E aí galera, aqui é o FB e continuando com Mega Man 7, parte 5 agora. Depois que derrotamos todos os chefes, vamos na Fortaleza de Willy. Vamos lá, vamos na primeira parte da Fortaleza. Bom, vou aqui com o escudo já para facilitar, vou lá destruindo todo mundo, e com os bichos me seguindo. Beleza, ai ai, que cuidado aqui, os bichos vão me pegar de surpresa. Ih, começou as partes difíceis, olha lá. Ah, aqui eu vou usar o Rush. Beleza. Vamos subir aqui. Ih, essa parte aqui é chata, hein pessoal, olha lá. Peraí, deixa eu esperar os passarinhos virem. Só quando eu pulo as luzes acendem. Ai, 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 esse bicho aqui chato. Nossa, matei. Matei esse aqui também, perdi um pouco de vida. Ai, ai, cuidado com esse bichinho aqui, olha. Deu traiçoeiro, vem, vem, vem. Aê, matei. Vou usar o Polo aqui. Beleza, passei. E começou as partes difíceis. Ai, eu vou enganar eles. Falou, trouxas. Boa, Sônia. Ai, droga. Peraí. E guarda de novo. Aê, beleza. Consegui. Ih, aqui vai ser mais difícil, hein pessoal. Aqui é super complicado, hein. Uma das partes mais chatas que tem. Olha lá, ó. Ai, ai, droga. Ai, ai, ai. Aê, consegui. Ainda tem bichinho aqui pra atrapalhar. Nossa, essa parte aqui é muito tensa, olha lá, ó. Ó, tem que pular, pular, ah. Quase sai, ah, droga. Nossa, aqui é muito chato. Pessoal, aê, consegui. Vamos. Acho que tem um negócio ali, ó. Mas eu não consigo ir. Bom, eu vou embora. Ih, tem uma lata de energia ali, mas eu já tenho. Olha, o Buzz. Você é fraco demais, pegamento. Winnie tem medo. Mas eu não. Ai, ai. Vamos enfrentá-lo. Toma, trouxa. Caramba, eu arranco bastante. Eu vou ficar descando aqui, ó. Droga, tá me matando. Sai, 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 sai. Fica quieto, rapaz. Fica quieto. Ei, tô matando. Me dou morte. Aê, matei. Dá. O primeiro round vai pra você, nega bem. Mas eu voltarei. Nossa, eu perdi muita vida de bobeira. Vou ter que recuperar, hein, gente. Deixa eu ver se eu consigo um item de energia aqui. Bom, pessoal, eu peguei um pouquinho de vida, mas tá demorando demais. Vambora. Vamos ver se com essa vida aqui eu consigo matar o chefe. Vamos usar o Slash Clown. E vamos enfrentar Guts, man. Destruir. Vamos lá. Toma, toma, trouxa. Já é, eu vou ficar com ele. Ai, quase. Toma, trouxa. Toma, toma. Desviar, droga. Ele bateu. Não, 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 não. Me sobra, droga. Vamos lá, vamos de novo. Destruir. Toma, toma, trouxa. Toma. Ai, desviar. Ai, quase. Toma, não, 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 não. Ah, quase me pegou. Toma, toma, toma. Bom, vou usar o Sub Tank aqui, né. Não tem saída. Caramba, o negócio tá se fechando ali, ó. Aí, parou, pelo menos. Ai, quase. Ah, droga. Me acertou. Não, 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 não. Me solta. Caramba, ele é muito chato. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Vai, toma. Toma, morre. Morre. Ai, quase. Tem que usar a energia. Pronto, usei uma latinha de energia. Vamos matar ele agora. Falta pouco. Droga, meu poder tá acabando. E agora, aê, matei. E pena que eu tive que usar uma lata de energia quando ele tava com a vida muito baixa, né. Mas faz parte. Bom, pessoal. Agora vamos pro segundo stage de Willy. Acho que no máximo são os 4 a 5 stages. Eu não lembro muito bem. Se vocês quiserem aproveitar agora pra ir na loja e comprar mais latas de energia, eu sugiro isso pra vocês. E vamos lá. Pronto. Estamos no segundo stage. Vou usar o Rush aqui. Agora a minha mão foguete tá teleguiada, né. Aqui eu peguei o Power Up. Agora fica aí, ó. Fica muito mais fácil destruir os inimigos. Olha lá, Tom. Tom. Tem um carinha aqui. Tom. Nossa. Eu não preciso mais força do hábito, né. Vamos lá. Essa mão me ajuda demais. Olha lá, galera. Fica muito mais fácil passar as fases, ó. Pega um carinha de surpresa aqui, meu. Vai, 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 vai. Abre a defesa. Joga em rei. Oh, droga. Olha o carinha ali embaixo. Ah, quase. Viu? Muito fácil. Ah, nem preciso de vida. Nem pego. Nem pego mais. Vai, abre a guarda aí, matei. Vai, 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 vai. Aí, consegui. Vamos à batalha final contra a Buzz. A espera acabou. Desta vez, o poderoso Mega Man deve morrer. Dribble, ataque. Ah, vamos ver com o que é capaz. Beleza. Vamos à batalha épica, ai, ai. Essa batalha aqui é muito épica, muito da hora. Eu junto com o Rush e ele com o Trouble. Nossa, que muito louco. Vai, vai, vai. Só que a armadura dele é mais da hora, né. Só que o ar e tudo mais. Ai, ai. Eu quero tomar um foguete dele também. Ai, quase. Nossa, que muito louco. Tá morrendo. Dois, dois, no fio da vida. Matei. Toma. Por que? Ah, por que eu não posso destruí-lo? Mas, nossa. Olha a minha vida, galera. Ai, quase. Não morre agora, Mega Man. Nossa, essa parte aqui é chata aí, ó. Falei? Vai me empurrando para um lado, para o outro. Nossa, tem pincho aqui ainda. Sai, 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 sai. Um golpe, eu acho que é um burro. Mosaico. Droga. Nossa, eu tô com dois tequinhos de vida lá, ó. Aê, beleza. Pelo menos eu enchi aqui. Batei aqui, vou trocar rapidinho. Ah, esqueci o botão aí. Aqui. Voltar com o Rush de novo. Nossa, galera. Essa parte aqui é chata pra caramba. Vamos lá. Podia usar o gelo, mas demora demais. Cuidado. Isso não tornaria mais fácil. Nossa, energia. Peraí. Vou arriscar. Peguei. Beleza. Vamos lá. Ai, ai, ai. Droga. Posso perder a energia agora. Vamos lá. Vamos usar o escudo aqui, que é mais fácil. Esse negócio é chato. Ai, ai. Vem, morceguinho. Vem, 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 vem. Aê, beleza. Eu tava contando com isso. Tem que bater esses dois caras chatos aqui. É, matei um. Peraí. Vou trocar pro gelo aqui. Morre, cara. Droga. Tô perdendo a energia pra um copozinho desse. Vamos lá. Vamos usar o rush aqui. Fica mais fácil, ó. Vai. Vai. Nossa, consegui. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos matar esse chefe. Caramba, é uma tartaruga. Vamos matar a tortuguita. Nossa, já me acertou. Olha o tanto que tirou. Ih, eu não tenho rastena dessa forma. Já era. Minha mão foguete não tira nada dele. Sacanagem. Vamos mudar a tática. Vamos ver se esse skill defende alguma coisa. Vamos testar. Aê. Vamos ver se ele defende. Peraí. Droga. Bom, pessoal. Já aprendi. Vamos matar essa tortuguita metálica. Vamos lá. Olha lá. Você usa o poder da bola. E tira muita vida dele. Ai, ai, droga. Só tem que tomar cuidado pra não ser queimado. E aí, você troca de poder. Só pra matar essa tartaruguita dele. E aí, você volta pra bola. E ataca nele. Ai, dá rasteira. Volta. Vai. Ai, droga. Ai, ai, ai. Cuidado. Troca de poder. Vai matar essa tartaruguita. E assim vai indo. Beleza, vida. Vai, vai, vai. Solta seu foguinho aí. Poxa. Cuidado. Ai, ai. 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 Que merda. Acertou. Ah, caramba. Me queimou. Eu sei como um robô desse pega fogo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Troca pra mola. Ah, droga. Me acertou de novo. Droga. Minha vida tá baixa. Vai, 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 vai. Falta ele. Falta pouco. Vamos ver se eu consigo vida aqui. Lá. Vai, 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 vai. Me dá um item de vida. Droga. Ai. Quase. Ai, droga. Sai. Ai, não. Não. Ai, ai. Nossa, sobrevivi. Ai. Falta pouco, galera. Falta pouco. Não vou usar item de vida. Vou arriscar um pouco. Vai, vai. Morre. Morre. Não, não, não. Ai. 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 Droga. Nossa, eu tô vivo. Não sei como. Matei. 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 Nossa, que um de vida, galera. Nunca fiz isso. Primeira vez. E agora, vamos pro Stage 3 de Willy. Vamos lá. E tem que tomar cuidado com essa fase, porque ela tem dois caminhos diferentes. Eu vou pelo caminho mais fácil. Primeiro, eu uso o Rush. Vamos lá. Ai, ó. Minha mão foguete deleguiado ajuda bastante. Caramba, não tomei nenhum dano até agora. Opa. Toca aqui, dá rastero. Nossa, eu achei que eu ia cair, já. Vou usar o escudo aqui, que é mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Ai. Eu achei que eu ia cair direto nesses espinhos. Vai, vai, sobe. Nossa. Era pra eu ter morrido naquela, hein. Ah, quer saber? Não vou me sacrificar por mim na vida, não. Vou embora. Falou. Falou, trouxa. Nossa. Esse bom foguete ajuda bastante. Aqui é chato pra caramba, olha lá. Vai, vai, vai. Aguarda. Ai, droga. Sai, sai. Nossa. Matei no tempo certo, hein. Toma. Nossa. Caramba. Essa foi da hora, hein. Aqui é chato, hein. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. É aqui, droga. Vamos, vamos. Sobe aí, sobe aí. Beleza, lá, ó. Tem dois caminhos. Eu vou pelo de cima, que é mais fácil pra mim. É que ali ali de baixo é muito complicado. Bom, ó a marotagem aqui. Ah, vou nisso não. Falou, trouxas. Nossa, chupa, jogo. Caramba, quanta coisa. Uma lata de vida, de energia. E a energia e vida especial. Vamos ao rush. Ai, cuidado. Aí, consegui. Matar esse dinossauro daqui. Sai, sai, sai. Morre, morre. Morre. Droga, tá atirando em mim. Ah, quer saber? Falou. Tanque de energia ali. Esquece, não mora. Vamos ao chefe. Caramba. Que chefe é esse? Droga. Eu não lembro desse aqui, não. Ai, ai. Cuidado, ai, ai. Toma. Caramba, o foguete não tira nada. Vou ver qual o padrão de ataque dele. Depois eu mato na próxima. Bom, pessoal. E como de costume, já aprendi a matar o chefe. Você usa aquele poder de som. Olha lá, ó. Ai, ai, ai. Ai, você tem que acertar no nariz dele. Toma, ó. Vai andando, vai andando, desvia. Os pés nos lísseis e vai atacando o nariz dele. Ai, vai andando com o laser. É muito épica essa batalha, gente. Olha lá, ó. Estou correndo em frente ao infinito. E ainda tenho que matar um bicho que está me perseguindo. Vamo, 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 vamo. É quase. Caramba, está chegando na metade da vida. Toma. Nossa, acertei dois. Vai, 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 vai. Nossa, que chefe chato. Sai de mim. Ai, ai, droga. Pulei errado. Vamo, vamo, vamo. Toma, toma. Nossa, fuzilei agora. Estou morrendo. E o meu poder está acabando. Ai, que droga. Ai, 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 ai. Ai, consegui. Nossa, tenho muito pouco poder. Só tenho mais um. Vamos à medida alternativa. Rush. Chupa. Toma. Eu pensei nisso na primeira batalha. Mas não deu muito certo. Vai, 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 vai. Nossa, que luta épica. Estou voando pro Rush enquanto mato uma máquina assassina atrás de mim. Vamos. Vai, 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 vai. Ai, matei. Matei. Finalmente. Galera, vocês não tem noção. Eu demorei muito pra matar esse chefe. Encontrei várias maneiras e morrei miseravelmente. Bom, é isso, galera. Já deu um tempinho bom de vídeo? Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Não se esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando os vídeos e ativando o sininho. Beleza? Obrigado a todos que assistiram e nos vemos na próxima. Falou!